A chapa vai esquentar hoje Fazer aquele carreteiro Foguinho, fogão, carreteira Olha aí que beleza, a carninha já está assando Daqui a pouquinho nós volvemos com mais Está só começando Vamos aqui na lenha purinha, na chapa de giz de arado Agora nós estamos fazendo a linguiça de porco Furinha da roça Um vestido de porco da roça Pifão tudo na chapa arroz, piqui do bom feijão e a dona ideia ali dando um tchau pra nós